TUC TIPS Fala pessoal, TUC TIPS, sejam bem-vindos a mais um vídeo E hoje eu vou fazer um comparativo do Infinix Note 11 Pro com o Redmi Note 11 Porque eu acho que vale a pena esse comparativo Porque o Infinix Note 11, assim, é claro que eu vou comparar o preço lá de fora Lá fora, o Redmi Note 11 ainda é mais barato Tá mais ou menos R$ 800, R$ 900 E o Infinix Note 11 Pro custa R$ 1.100 Então essa diferença de preço aqui no Brasil O Redmi Note 11 custa R$ 1.200 E o Infinix Note 11, quando você encontra algum marketplace, ele é bem mais caro Então assim, você deve considerar só o preço Bora começar o comparativo, vou colocar a câmera ali Pra gente ver tudo certinho e comparar esses dois Se você se interessar por qualquer um, link na descrição e bora lá Bom pessoal, vamos começar aqui com o design Os dois tem uma construção bem parecida Na verdade, parece o mesmo material Até os brilhos e cores, dá pra vocês verem bem esses pigmentos Então são bem, bem parecidos Tem essa diferença de tamanho E por conta disso, o peso O Redmi Note 11 pesa 179 gramas E o Infinix Note 11 Pro 209 gramas Acaba pelo tamanho dele não sendo um smartphone considerável pesado Mas os dois tem um alto-falante estéreo Ou seja, sai o áudio aqui em cima e aqui embaixo No caso aqui do Redmi Note 11 A gente tem os altos-falantes separados Os dois tem um SBC e os dois tem entrada para frente de ouvido Então os dois tem as mesmas coisas A diferença é que o alto-falante do Redmi Note 11 fica em cima E do Infinix fica aqui na parte de baixo Os dois tem um leitor digital na lateral São bem parecidos mesmo, olha só E os dois funcionam muito bem Olha o Infinix Agora Redmi Note 11 Opa, foi Olha só, de boa Além disso, a gente tem telas parecidas também Olha só o tamanho Os notes No design São realmente bem parecidos Agora no quesito tela No Infinix aqui a gente já tem uma tela bem maior É uma tela de 6.95 polegadas IPS Full HD com 120 Hz Ou seja, é aquela tela mais fluida Tem uma fluidez a mais Se você for aqui em configurações Exibição e brilho Aqui em cima A taxa de atualização 120 Hz O que é muito, muito bom É a mesma tela que você vai ter em celulares tops Um nos iPhones novos Então assim É algo muito bom 120 Hz Porém Redmi Note 11 não fica pra trás Porque ele tem uma tela de 6.43 polegadas Porém é AMOLED Essa tela do Redmi Note 11 As cores são melhores Entre aspas Os pretos são realmente pretos Isso ajuda a economizar bateria Então se você usa um tema escuro Ou Enfim Na hora que você assistir alguma coisa Jogar Você vai ter cores mais fiéis Cores melhores Você não vai ter um preto cinza Não Você vai ter um preto apagado Isso vai permitir você ter um always on display Então é uma telinha sensacional Além disso Também não é 120 Hz Mas tem 90 Hz de taxa de atualização Não é uma tela já comum É uma tela também diferenciada Você levar ao pé da letra Aqui você tem uma tela com AMOLED Aqui no Redmi Note 11 90 Hz E aqui você tem uma tela com 120 Hz Então fica meio que equilibrado A sua decisão no quesito tela As duas telas são Full HD Cores bem parecidas Apesar do Redmi Note 11 ser AMOLED Então aqui O brilho está quase no máximo Enquanto aqui está um pouquinho menos Ainda perto está bem parecido As cores e tal Bem parecido mesmo Bom Agora Vamos testar um jogo aqui Deixa eu fechar tudo Vou fechar tudo aqui No Redmi Note 11 Vou abrir aqui com vocês o PUBG Vou clicar nos dois ao mesmo tempo E vamos falar agora de desempenho A grande diferença é que No Redmi Note 11 A gente tem um processador da Qualcomm O Snapdragon 680 Aqui no Redmi Note 11 É um processador muito bom Que todo mundo gosta Por ser da Qualcomm Mas não é mais potente do que o Infinix O Infinix tem um processador da MediaTek O LG 96 Que é um processador muito bom também E é um processador Com conjunto de 8 GB de RAM Então no Infinix 8 GB de RAM contra 4 Mas mesmo assim Não foi o suficiente Para abrir primeiro Com o Redmi Note 11 Eu tenho que clicar no OK Então vocês viram que O Redmi Note 11 Conseguiu abrir bem rápido Entre aspas Tinha que fechar ali Mas enfim Os dois são bem Bem parecidos mesmo A diferença de desempenho É que aqui no Infinix A gente vai fazer Mais ou menos 350 mil pontos Antutu Benchmark E aqui a gente vai fazer 250 Então são quase 100 mil pontos de diferença O Infinix Ele é Bem mais potente Do que o Redmi Note 11 Porém Ele está baixando aqui Mas tinha aberto Bem rápido Agora está preparando Os recursos Mas vocês viram Que eu já tinha Carregado boa parte Então aqui Independente do celular Que você escolher Você vai Eu não quero Seguir o tutorial Você vai conseguir Jogar com tranquilidade Deixa eu abrir Aqui no Infinix Eu estou iniciando Não precisa pedir Porque eu estou iniciando Então aqui é um celular Devidamente 30% mais ou menos 25% De 20 a 30% Mais potente Do que o Redmi Note 11 Isso é muito bom Para muita Muita gente mesmo Então ele acaba sendo Assim um celular Bem potente Os 8 GB de RAM Faz que você abra Tudo bem mais rápido Ele é um pouquinho mais caro Porém muito potente Mas o Redmi Note 11 Não fica muito para trás Porque apesar De ele ser um celular Com processador mais Fraco Entre aspas Ele também dá conta de tudo Então hoje se você pegar Os dois smartphones Ambos vão rodar tudo Com tranquilidade Mas no Infinix Talvez você rode A maioria dos jogos Com a qualidade Um pouquinho melhor No Redmi Note 11 A maioria dos jogos A gente não vai nem permitir Que você joga Com a qualidade melhor Para não correr risco De travar Nenhum dos dois vai travar Porém no Infinix Você acaba tendo sim Mais desempenho Você consegue jogar De boa Aí com tranquilidade E falando do áudio Escuta um pouquinho O áudio do Infinix O áudio dele é alto Mas assim É um áudio bom Porém a qualidade Do Redmi Note 11 Acaba sendo melhor Ainda em áudio Olha só a telinha Do Redmi Note 11 Como as cores ficam Muito, muito lindas E vai rodar Fluidaço também Sem que você esquente a cabeça Na hora de jogar Ou fazer qualquer outra coisa E isso eu digo Se você Que nem aqui no Infinix A gente saiu do jogo Se a gente volta aqui A gente está na partida ainda Com tranquilidade Então isso é muito, muito bom E no Redmi Note 11 A mesma coisa Você consegue jogar Nenhum dos dois Vai travar Meu, olha só Eu gosto muito do tamanho Do Redmi Note 11 Então, ó Fica bem legal Deixa eu pôr o áudio dele agora Ó O áudio é mais Limpo um pouco, né Os microfones Parece que tem uma qualidade Um pouquinho melhor Ó E sai aqui em cima também Se a gente sai, ó A gente volta aqui E ó Está no jogo também Então Os dois Por mais que aqui tenha O 8G RAM e 4 Aqui tem uma velocidade a mais Por conta dessa memória RAM Mas aqui dá conta de tudo Também com tranquilidade Mas Levando ao pé da letra Infinix Note 11 Acaba sendo mais potente E agora a câmera dos dois, né Vocês estão vendo agora Algumas fotos tiradas aí Com os dois O Redmi Note 11 Câmera principal de 50 megapixels Mas O interessante é que ele conta Com a lente ultra-wide De 8 megapixels E tem Mais uma lente modo retrato E a lente macro No Infinix A gente tem uma câmera de 64 Mais uma lente macro de 13 E uma lente modo retrato de 5 Fica faltando a câmera ultra-wide Que assim Eu dou muito, muito valor E a câmera frontal do Redmi Note 11 Tem 3 megapixels E a frontal do Infinix Tem 16 Mas é claro que A quantidade de megapixels Não vai resultar Na qualidade de imagem Que você vai ter Aí nos dois, né E quando eu digo A câmera ultra-wide Eu se refiro A câmera assim, ó No mesmo lugar E aí você já não conseguiu Pegar ali até a minha câmera E aqui não Aqui eu não tenho essa possibilidade Eu teria que virar o celular Para conseguir pegar Enquanto aqui, ó É diferente Ela pega bem mais espaço Como se fosse aquele Olho de peixe Bom Um dia eu vi o tela Vi o desempenho Vi o câmera Aqui também No Redmi Note 11 A gente tem infravermelho No Infinix E nem no Redmi Note 11 A gente tem NFC Então a gente não consegue Fazer pagamentos Por aproximação Com nenhum dos dois aparelhos Ó E a outra coisa É a bateria Os dois tem uma bateria De 5.000 mAh Com a mesma velocidade De carregamento De 33 watts Porém O Redmi Note 11 Tem uma tela menor Uma tela AMOLED Então ele consome Menos bateria Mesmo que as duas baterias Tenham a mesma otimização O Redmi Note 11 Você vai ter uma hora Duas horas a mais De bateria Do que o Infinix Porém os dois Você consegue Partar o dia inteiro Ou até um pouco mais De um dia Com tranquilidade Então é basicamente isso Espero que vocês tenham gostado Deu para diferenciar um pouco Os dois Comenta que você ajudou Desse vídeo Deixa o like Se inscreve no canal E é isso aí galera Valeu